E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um jogo bem diferente do que a gente tá acostumado, então provavelmente não vai virar sério, mas eu realmente acho que você deveria dar uma chance pra esse joguinho que se chama Odalus. E cara, é um jogo sensacional e é um jogo brasileiro, eu vi uma entrevista do criador do jogo, aliás, é de um dos criadores, são três na verdade, fazem parte da equipe da Joyheart, acho que é isso, já até esqueci o nome, caralho, eu não deixei nada aqui, eu tô lembrando pra lá como se eu tivesse deixado uma cola, mas tá meio webcam, então eu esqueci todos os nomes, mas enfim, eu vou deixar todas as informações do jogo aí na descrição, e eu entrei em contato com eles por e-mail e eu mandei um e-mail super fofo e eles responderam também super fofos e eu estou com aqui aqui também, eu arrumei um aqui pro Marques, eu vou ver se eu descolo uma aqui pro Ratão também, porque ele também quer, porque mano, o jogo é muito bom. Bom, eu comecei uma campanha aqui, mas eu vou começar uma do zero pra vocês agora, e vou trazer pra vocês então esse joguinho sensacional que é o Odalus. Como que ele é? Ele é um estilão clássico, ele é um estilão 8-bits, ou seja, pra relembrar aqueles tempos de Super Nintendo, ele é tipo um Castlevania e um Demon's Crash, tem alguns jogos muito que influenciaram aqui, e os criadores dos jogos, na verdade o Danilo deu uma entrevista ali falando, e ele é extremamente gamer, então tipo, mano, mas extremamente mesmo, ele gostava por exemplo da fase dos carrinhos do Donkey Kong, ele colocou uma fase de carrinhos, ele fez várias coisas que ele teve na experiência, gamer dele, e ele criou esse jogo, e eles estão mega abertos a feedback, eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição, ou da loja da Steam, ou se eu achar na G2A, na G2A, em algum lugar assim, e eu recomendo que vocês realmente peguem o jogo, quem curte o estilo é muito bom, a gente vai clicar aqui então em slot 2, e vai começar a jogar, e aí vai começar a historinha do zero, vamos ver se rola uma explicação da historinha, se não, a gente vai descobrindo mais ou menos juntos aí, nesses clássicos 8-bits assim, era bem opcional a historinha. Aliás, o jogo já vem nativamente em português, porque é um jogo brasileiro, né, olha aí vai ter um pouquinho da historinha, a gente vai ter um pouquinho da noção. Huggies havia sido um soldado destemido, até guerras não serem mais necessárias, eu tô com medo de apertar aqui e acabar cortando. Olha só, olha só, olha esse clima 8-bits, ele havia perdido aquela que amava, mas uma criança ficou. Para sustentá-lo, Huggies geralmente ia caçar sozinho, então Huggies aí que é o herói dessa parada, ia caçar. Ele já havia caçado e sentado à luz da fogueira as incontáveis vezes, ainda assim essa noite parecia diferente, o fogo falava com ele. O homem se sentiu vazio, como se sua essência houvesse sido sugada, e mais nada lhe restava neste mundo. Tudo que existia era aquela luz tênue, e ela estava chamando seu nome. Um ruído estranho colocou fim naqueles pensamentos Lugrubes. Nossa senhora, que difícil, gente. Palavra difícil, né pessoal? E deu uma... tá estranho. A musiquinha continua, ele tá com cara de susto ali, tipo... E aí temos aí um grande fogo ao fundo, certo? Algo está acontecendo! Que da hora. Algo terrível! Mano, é brasileiro esse jogo, tá? Então eu acho muito legal a gente apoiar o nosso mercado de indies. E eu joguei um pouquinho, e eu achei do caralho. Eu não ia trazer pra vocês, se eu realmente não tivesse achado muito bom. E eu espero que vocês gostem, e eu não sou muito bom, tá? Mas a gente vai curtir. Olha aqui, olha que cena, rapaz! Olha! As cidades já pegam fogo, tá? Esse clima, o nostalgia, esse clima 8-bits, eu gosto tanto. Tanto disso, mano! A minha infância foi composta por jogos desse, né? E é engraçado que na época eu não sabia jogar, eu era bem pequenininho. Então, tipo, eu não conseguia lidar muito bem com RPGs, questão vã e tal. E eu fui jogar depois de véio. Bom, aqui a gente tem um pouquinho do menu do jogo, nossos itens ali na barra direita. Não tem muito o que mexer por enquanto, que é o primeiro mapa. E cada cidade tem segredos que vocês podem ver ali na direita, ó. Secrets Founded, isso é muito legal. A rejogabilidade do jogo é bem bacana, e não é obrigatória, né? Então, tipo assim, muitas vezes você vai chegar numa etapa que você vai ter pego uma chave lá atrás. Mas se você não pegou essa chave, tipo, no primeiro mapa, pra abrir a porta no terceiro mapa, você vai ter um caminho alternativo, e isso também é bem interessante. Bom, simbora então, vamos começar avançando aqui. Eu já tenho o primeiro inimigo, a gente bateu. Mano, 8-bits classicão, o carinha agacha, ele tem sempre a mesma velocidade. O X bate e o Y, no caso eu tô jogando no controle do Xbox, né, no PC. Ai, ai, arremessa o machadinho que eu acabei de pegar. A gente vai chegar aqui embaixo. Então, tem vários puzzles, né? Por enquanto, aqui vocês podem ver que é aquele clássico, caminhar para a direita sempre, né? E que realmente é uma ferramenta bem clássica aí dos jogos, que era sempre caminhar pro mesmo lado, que é o lado de avanço da tela. E, cara, é da hora que você pode entrar e sair do mapa a hora que você quiser. Opa! Ai, filha da puta, o cara arremessa a coisa. Vai, beleza. O outro vez eu tinha matado ele rápido, ele não tinha tido tempo de arremessar. Eu já manjo um pouquinho aqui, mais ou menos, um pouquinho de algumas mecânicas. Tá, mas bem básico mesmo, que eu sei aqui. Beleza? Ah, eu peguei uma vida. Esse negocinho aí são as vidas, né? A gente tem várias, mas a gente tem que achar o checkpoint. O jogo não é extremamente difícil pra não tornar a experiência frustrante. Porém, ele não é fácil também. Ele é um jogo que você tem que dedicar aí bastante pra jogar. Conseguir recuperar a vida ali fácil. Descolher mais uns machadinhos, tá ok. Opa! Ai, ai, bosta. Ah, filha da puta, filha da puta. Caralho, esse cara é bem chato mesmo, velho. Eu quero matar os boss pra vocês verem. Os boss são muito legais, velho. E tem uns boss grandão, dificil e tal. É muito louco. A gente vai chegar aqui por baixo, a gente pode descer. Mano, é muito da hora isso, sério. Ali tem uma mochilinha, a gente vai tentar pegar ela. Tem que ir empurrando a ca... Ai, ai! Caralho! Uou! 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 Eu vou te pegar, rapaz. Ai, filha da puta, filha da puta! Ah, peguei. Não, não peguei. Para de voar. Beleza, matamos. Vamos subir aqui, pegar a mochilinha. Você encontrou uma bolsa de armas? Ela te deixa carregar mais cinco sub-armas. Ok. E ali tem um baúzinho, então vamos empurrar esse negócio um pouquinho mais pra frente. A gente vai pular ali. É um baú azul, vamos ver o que tem nele. Mano, essa ferramenta que o cara criou no jogo é muito boa, velho. Meu Deus. Esses orbs que eu tô pegando, essas cabecinhas aí, são... É dinheiro, porque tem um shoppingzinho no jogo e tem bastante item bom pra comprar. Eu tô evitando usar o meu machado, porque eu vou precisar dele mais pra frente que eu tô ligado. Então eu vou tentar evitar. Mano, ali tem um shoppingzinho. A gente vem aqui e marca a metade do mapa e troca ideia com esse brother e a gente pode comprar coisas. Eu vou aproveitar que o machado tá vazio e eu tenho dinheiro e eu vou comprar um machadinho. Ok. Eu não lembro se é pra eu vir aqui. Eu acho que aqui eu vou... Ah, não. Aqui eu... Ai, cacete! Aqui eu volto, né? A impressão minha. Não, aqui eu volto. Eu não vou voltar. Não sou trouxa. Tá me tirando? Vamos montar uns caras pra cá e vamos pra direita. Agora o meu objetivo é vir pra cá. Opa, plataforminha. Olha isso, velho. Esse plataforminhas andando, né? Você tem que acertar o salto. Isso é muito bom, velho. O clima é pesado, né? Meio dark também, assim. É um medieval pesado, né? Então eu gosto bastante disso aqui. Vou quebrar aqui e ver o que tem por aqui. Opa, bolas de fogo com cero cuspidas pra cima. Beleza, conseguimos pegar o timing. Aqui tem um negócio de água. Eu não faço ideia do porquê é aquilo. Uh, garota. Aqui é difícil, hein? Ah, consegui. Beleza. Continuamos no avanço aqui pelo calabouço. Tem esse inimiguinho aqui. O xadu é dois hits, né? Mas beleza, consegui matar. Filha da puta! Sai ninja! Matamos o ninja também. Ele deu bastante orb. Da hora. Opa! Vocês viram que eu já peguei algumas meias de algumas criaturas, né? Que uma vez. A linha de aprendizado dele é bem tranquila, cara. Qualquer um que joga, qualquer jogo hoje em dia consegue jogar ele. Puta, mas eu vim pelo lado mais fácil. Eu sei que o de cima... Da outra vez eu tinha ido pelo de cima. Agora eu vim pelo mais fácil. Eu acho que eu perdi orbs. Vamos ver se eu consigo descolar algum que eu tenha deixado pra trás. Ah, filha da puta! Sério que eu levei esse hit de graça? Oh, oh! Quase empen... Aqui, ó. Sabia que tinha coisa pra trás aqui. Eu não gosto de deixar os itens pra trás, não, porque ele é um RPG. Não deixa de ser um RPG, né? Então é legal que a gente realmente explore a porra toda. Eu acho que era só isso. Ah, não, porra. Esse ninja não! Caralho, eu tomei dano. Puta, pera, agora eu vou pra frente. Ele vai aparecer de novo. Caralho, eu tomei muito dano, velho. Que merda, viu? Me deu meio mal nessa escolha aqui. Eu não devia ter voltado tanto. Ele já era o suficiente pra eu pegar os itens. Mas tem o American D. Perto, eu vou comprar uma sopa aqui. A sopa recupera um de vida. E aí a gente já tá bem. Só deixa virar a plataforma. Esse pulo foi desnecessário, né? Mas enfim, é a mania que eu tenho desde as clássicas. Agora sobe aqui. Se não me engano, aqui é um boss. É, isso mesmo. Ai, ai. Opa, eu acho que vou matar ele na machadada porque ele é meio chato esse cara aqui. Ele não é tão difícil não, mas é porque aqui eu consigo dar pra... Ai, ai. Meu Deus, meu Deus. Eu não sabia que ele me prendia nesse negócio, não. Ai, ai. Dá porrada. Ah, apesar que dá porrada. Nossa, economizei muito machado agora. Da outra vez eu matei ele só no machado. Aqui tem uma chave que eu não necessariamente vou usar essa chave nesse mapa, tá? Eu posso usar ela em qualquer mapa mais pra frente. Vamos continuar. Mano, eu acho muito foda isso aqui. Eu não sei se vocês curtem tanto. Provavelmente não, né? Até por isso que eu falei que não deve ser uma série. Mas quem curtir, tem um prato cheio aqui no Aldalus. E é um jogo brasileiro, cara. Isso aí, isso aí já me ganha pra caralho. Oh, toma essa espada na cara, na cara. Ah, isso aqui é bem difícil de passar. Pera. Oh, oh. Bosta, quase pula errado. Não, agora aqui e agora aqui. Beleza. Agora é só matar esse amigo aqui. Agacha, idiota. Aê. Esse negócio é muito pesado. Eu não consigo empurrar ele ainda, né? Daqui a um tempo a gente faz o upgrade do nosso personagem. Oh, bosta. Aqui tem que tomar meio cuidado que esse cara é meio chato. Dois, três. Ele recarrega e a gente vai e senta o cacete nele. Fiz mais uma subidinha pra cá. Mais uma subidinha pra cá. Chegamos no amiguinho aqui. Eu vou comprar sopa pra curar minha vida. Eu vou comprar machadinha. E eu vou comprar... Puta, acabou meu dinheiro. Tchau. Da outra vez que eu vim aqui nesse mapa, eu ganhei mais dinheiro. Fiz o caminho ruim agora. E aí chegamos. Chefe, os homens de Gael estão atacando a vila. Isso é traição. Você viu meu filho? Filho, homens, quem se importa com essas almas inúteis? O que em nome dos deuses você está dizendo? Deuses? Nossos deuses estão mortos. Novos velhos, eu sou meu próprio deus agora. Eu vou comer seu corpo e alma. E olha a transformação, ó. Ele vira esse bicho escrotasso. E agora é bem difícil matar essa criaturinha aqui. Quando ele urge... Ai! Ele joga essas bolas de fogo pra cima. E quando ele só chacoalha sem fazer barulho, ele dá uma cabeçada. Tipo agora. E aí é bem difícil de desviar dessa cabeçada também. O Gil, ele vai cuspir fogo pela barriga. Opa! Se abriu. Agora a gente vem aqui e senta o cacete na barriga dele. Bosta, preciso de mais um hit ali. Ai, ai! Beleza, conseguimos sentar o cacete dele. Ai, fudeu. Nossa, que esquivada. Ah, não! Puta, tomei esse hit muito de babaca, velho. Ah, não! Chega, eu tomei muito dano já desse bicho. Eu cansei. Cansei de apanhar, amigo. Opa, fez barulho e vai cuspir bola de fogo. Machuquei. Cuspir o negócio. Bate, 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 bate. Beleza, matamos o boss. Yeeey, pessoal! Eu peguei um fragmento de cristal vermelho. Você se sente estranho e inquieto. Este monstro? Como Jeff se tornou ele? Esse fragmento de cristal aprisionou a alma do monstro. Que tipo de bruxaria é essa? Eu devo me apressar para o castelo de Gael. Eu tenho que encontrar o meu filho. Bom, pessoal, muito gostosinho o jogo. Acho que deu para vocês verem. Esse aqui foi só o primeiro mapa. É um jogo bem grande. Se esse vídeo estourar de joinha de favorita, eu posso trazer mais. Mas eu sei o estilo de vocês, não é muito. Mas eu sei que tem uma grande parte do meu público que curte também esse tipo de jogo. E como vocês veem aí, ó, abrir dois caminhos, certo? Então a gente pode... Aliás, nesse mapa eu tenho como abrir dois caminhos. Um ir para baixo e o outro para cima. Cara, isso é muito foda, né? É muito clássico e é muito gostosinho de jogar. Aliás, falando nisso, deixa eu ver isso aqui, ó. Eu só descobri um segredo da cidade de Glenfman, né? Eu ainda tenho como achar um caminho pelo subsolo e enfrentar alguma coisa ali, né? Isso é muito legal, sério. Rejogabilidade absurda. Eu vou curtir muito esse jogo em live quando eu voltar a fazer as lives, sério. Pessoal, espero que tenham gostado. Odalus é brasileiro, está na Steam, está na Gog, está em todas as plataformas. Eu ganhei aqui. Queria agradecer o pessoal da Joyheart, que eu adoro, né? O pessoal manda aqui, eu esqueço o nome deles. É muito nome, vocês me perdoem. Mas galera, muito sangue bom e jogo do caralho. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Não se esqueçam de avaliar. Abraço do Path of Fields. Até a próxima. E valeu!